O amor cobrirá toda a imperfeição O amor me fará me partir o pão Nos fará brilhar por sermos a luz Sempre assim será, pois somos eleitos de Deus Se eu guardar no meu peito esse amor Nunca negar o teu nome, Senhor Ao céu contigo um dia irei Nem fome, nudez ou morte, nem vida Presente ou podrito Poderão abalar esse amor Nem toda a glória dos céus Nem os anjos e as águas jamais Subir, medirão esse amor Esse amor Esse amor O amor cobrirá toda a imperfeição O amor me fará repartir o pão O amor bregará o mal que está em nós Não permitirá que o mal supere o bem Se Deus me ama e eu quero também Quem poderá suplantar esse amor Pois procurou se não se achou ninguém Nem fome, nudez ou morte, nem vida Presente ou podrito Poderão abalar esse amor Nem toda a glória dos céus Nem os anjos e as águas jamais Subir, medirão esse amor Nem fome, nudez ou morte, nem vida Presente ou por vida Presente ou por vida Poderão abalar esse amor Nem toda a glória dos céus Nem os anjos e as águas jamais Subir, medirão esse amor Nem fome, nudez ou amor Nem fome, nudez ou morte Nem vida Nem fome, nudez ou morte Nem vida Presente ou por vida Poderão abalar esse amor Nem toda a glória dos céus Nem os anjos e as águas jamais Subir, medirão esse amor Subir, medirão esse amor Subir, medirão esse amor Deus abençoe sua vida Amém